Já fizeram de tudo pra me fazer parar Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir Me julgaram em um calabouço na tentativa de apagar o sonho Um sonho que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos Pode falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui E quem vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espanhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Muita gente não acreditou Não deu nada por mim Mas foi o meu Deus que quis Quanto mais o tempo passa para mim Não compreendo muita coisa Do que me aconteceu Mas eu confio no Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos Tenho certeza Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim Quem quiser acreditar espere Quem está vivo aprende de deixar É Jeová que por mim peleja Eu sobrevivi Olha eu aqui Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história O inimigo queira ou queira Eu estou aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Mas não pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas na vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Pois Mas na vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Especially now Nossa vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Legenda Adriana Zanotto